E agora você acompanha detalhes da coletiva de imprensa que o prefeito Rogério Cruz convocou para prestar esclarecimentos sobre a prisão do secretário de saúde Wilson Polara e também sobre a ausência em reuniões e atividades públicas. Vamos conferir. A prefeitura, como sempre, vem colaborando com todo o trabalho da justiça, do Ministério Público, como já foi anunciado hoje pela manhã. E dizer também, nessa oportunidade, que conforme foi designado pela justiça, o afastamento dos três servidores, o secretário, o secretário executivo e o diretor financeiro. Eles estão afastados e ainda hoje sai o decreto nomeando internamente como secretária a doutora Sinara Matias que é servidora da prefeitura, como também como secretária executiva, a doutora Cássia Spirandelli que também é uma servidora efetiva do município. E o Bruno Costa como servidor efetivo que é especialista em saúde. Esses três nomes estarão substituindo os nomes conforme a justiça determinou o afastamento. E essa imposição é uma posição internamente que estaremos nomeando essas pessoas para que possam acompanhar todo o processo e também dar sequência a todo o trabalho que nós já vimos fazendo aqui na prefeitura. Eu quero deixar claro que a Secretaria Municipal de Saúde vai trabalhar diuturnamente para que tudo o que for possível se resolva, principalmente nas unidades de urgência em relação a medicamentos, insumos, recursos humanos para que até esses 35 dias de fim desse mandato do nosso prefeito Rogério Cruz a gente possa resolver e mitigar os problemas.